Estamos com mais de Scorn, galera, nessa nossa gameplay vaginal. Simbora, galera. Oi, Homem do Pintão. Vambora. Vamos continuar aqui. Tem uma porta aqui na frente. Embora tenha outro caminho por ali. Mano, olha essas estátuas, galera. Mano, são estátuas muito eróticas. Olha isso. Puta que pariu aí. Meu Deus do céu. Se você está chegando agora no canal, mete aquele like. E comenta aí, mano, o que você está achando desse jogo vaginal. Vamos aqui desse lado primeiro, antes da gente subir, galera. Eu tinha dito no vídeo passado, no finalzinho, que a gente ia explorar essa região aqui. Se você não pegou o episódio... Se você não pegou os vídeos de Scorn desde o começo, galera, tem sempre um card ali em cima para você poder clicar e assistir, beleza? Toda a playlist completa. Olha a vida... Como ela é... Gravidez. Vamos embora. Eu acho essa concepção de gravidez bem humana, né? Ela é humanizadora, né? Tipo assim, se a gente se basear só no que tem no nosso planeta... Os mamíferos, né? Eles são todos assim mesmo. De estado, aí mama no peito da mamãe e tudo mais. Mas se eu fosse fazer um game alienígena, sei lá, eu ia botar a pessoa para ter o filho pela cabeça, sei lá. Uma coisa bem bizarra. Bem alienígena mesmo. Se eu fosse apostar em uma coisa alienígena, eu ia fazer um troço bem bizarro. Isso aqui está bem... Olha isso, galera. E esse jogo vai... Eu mal consegui bater um card inscrito, monetizar o canal. Eu já vou... Eu já vou ficar mal com os anunciantes. Olha isso, velho. Ai, meu Deus do céu. O que é isso aqui, velho? É um robô do sexo? O que ele faz aqui? Vamos vir para esse lado aqui. Aparente... O que é isso aqui? Parece uma roupa. Estou perdendo vida. Mano... Que isso? Para que você fez isso comigo? Para que eu coloquei meu braço aqui? Não ajudou em nada. E agora? E aí, jogo? Ah, eu pisei aqui, mas e aí? Ah, abre alguma coisa ali. Tá, eu não devo vir para cá agora, né? Provavelmente agora não é para eu vir para cá. Nossa, eu perdi vida ali, cara. Nossa, que lugar grande da porra, mano. Mano, o que que tem aqui nesse lugar, velho? O que é isso? Nossa, ela vai eu explorar mais um pedaço do jogo, cara. Estão grávidas. Grávidas de tal baté em mesas de cirurgia. Caramba, galera. O que que tem aqui? Nada aqui, nada aqui, nada aqui, nada aqui. Nada aqui. Olha. Vamos vir para cá, para esse lado aqui. Nossa, mano. É uma citadela essa porra. Ah. Isso é a chave daqui? Uou. Uou. What the fuck? Isso aqui abre aqui. De novo. Isso abre aqui, mas e aí? Nossa, isso é outro descarte, galera. O que é isso, mano? Só perna aqui pendurada. Parece que tem uma roupa aqui. Parece que aqui é uma roupa, né? Tem munição da outra arma foda? Só um tirinho. Talvez eu pegue munição. É, vou pegar munição aqui para as armas mais... Ah, ficou faltando quatro ali. Bom saber que a munição não preenche completamente, se você já tem. Vamos lá carregar a nossa arma aqui. Carregar a nossa vida aqui. Finalmente a gente tem... Nossa, vai ter uma luta aqui, galera. Não é possível. Finalmente a gente tem tudo, né? Vai ter uma luta aqui. Não é possível. Está muito... O jogo está dando tudo para a gente. O que é isso aqui? Tem uma cabeça aqui dentro. O rosto. Ah, o que eu faço com isso? Tem como jogar aqui. Nossa, mano. Mas o que... Para colocar ali? Na armadura? É para interagir com a armadura? Ih, mano. Está de perto essa porra, mano. Ué, e aí? E aí, jogo? Nossa, bati. E aí, mano? É para matar? E aí? E aí? O que eu faço aqui, velho? Eu não sei o que fazer, cara. É para matar esse bicho? Era isso, cara? Isso aqui não entra, né? Isso aqui entra onde, mano? E agora, velho? Eu devia ter matado esse bicho? Será que foi o errado? Provável que tenha sido o errado, né? Ah, não entendi. Como é que eu largo isso aqui agora? Nossa, mano. E agora, galera? Me bugou aqui o jogo. Eu vou ficar carregando o corpinho desse bicho para sempre? Onde eu largo isso aqui, mano? Ô, jogo. Nojento. Esse jogo é muito troll, cara. E aí? Agora que eu peguei isso aqui? Tem que jogar fora. Está morto essa porra desse bicho. Onde é que eu largo esse fetulho, velho? Meu Deus. Que jogo troll, galera. Onde é que eu largo esse troço? Ah, é aqui. É para largar ele aqui. Só pode ser isso, né? Vai, meu Deus do céu. Como é que dropa esse bicho aqui no chão? Galera, o jogo é troll. Correr, usar, mirar, disparar, alternar, espaço, 4E, R, inventário. Mano, o jogo trollou a gente. Bonito aqui. Como é que larga esse bicho no chão? Vamos voltar aqui com ele. Talvez seja isso. Ah, olha só. Olha só. Olha só. Isso foi nojento. Galera, isso foi nojento. Eu não tenho o que dizer sobre isso. Isso foi muito nojento. Peço desculpas aí. Quem viu o fetulho ser esmagado ali na parada ali. Ah, jogo. Eu jurava que era para fazer diferente. Matamos o bichinho, coitado. Oi? Temos vida a um bicho novo, ó. Provável que a gente tenha que dar vida a dois bichos novos, né? Ah, a gente está sem. Então a gente vai ter que pegar mais. Beleza. Eu já sei onde a gente pega mais. É lutando com o bicho lá. Oi, eu vou ter que ir para outra direção. Outro lado. Vamos vir aqui. Eu não vim aqui ainda. Eu vou ter que ir lá de novo. Eu vou ter que ir lá de novo. E eu vou ter que enfrentar... Matar mais um bichinho, coitado. Você não tem... Isso não é certo, galera. Isso não é certo. Matar esses bichinhos, coitado. Bora. Eita porra. Eita porra. Mano. Sai. Mano, ele está vivo. Que isso, cara? É uma arma de guerra? Como é que mata esse bicho? Ah, pontos fracos dele, ó. Pontos fracos dele vermelhinhos ali, ó. Putz, como está certo esse bicho, mano? Não é certo. Eu acho que vai ter que ser com essa arma aqui, galera. É, vai ter que ser com a pirocotron, galera. Vai ter que ser com a pirocotron. Vai ter que ser com a pirocotron. Se eu tiver que atirar, vai demorar muito. O timing de atirar é muito grande. Ai, me deu um soco mesmo assim. Filha da puta. Vou curar. Vamos acertar de palhaçada comigo, né? Que me acertou mesmo eu. Acho que eu tenho que esperar ele carregar, galera. Ele vai atirar. Aí ele carrega. Pronto. Bato nele. Eu acho que é assim que tem que ser. Um, dois. Um, dois de novo. Atira. Atira, cuzão. Um, dois. Vem que atira, maluco. Um, dois. Um, dois. Atira, doido. Ah, meu Deus do céu. Não. Aí, abaixou, galera. Toma. Morreu? Tá morto? Não, tá morto, não. Aí. Faltou outro lado. Nossa, ele me acertou mesmo assim. Atira, cuzão. Vai. Vem, maluco. Ah, droga. Aí, agora, galera. Agora, agora. Virou com a tronco. Morreu. Não morreu ainda. Morreu, morreu. Parou de funcionar de vez, galera. Ou não? Escolhe, maluco. Você vai morrer ou não? Não. Não. Tá vivo. Nossa, ele tá andando e atirando agora. Agora, ele piorou, galera. Ele tá no modo kill, kill. Ele nem pensa mais. Como é que faz aqui, galera? Ele tá no modo kill, kill. Atira, cuzão. Atira, cuzão. Atira, cuzão. Aí, caiu no chão. Ah, e agora? Ele carregou. O que eu tinha que fazer? Eu não sei se é pra acertar a barriga dele na hora que ele tá carregando. Acho que é pra fazer isso, galera. Na hora que ele tá carregando, acertar ele com a pirocotron. Ai, droga. Eu não tenho cura. Agora eu tô numa dúvida mortal aqui. Não sei se é só sobreviver. Não sei se é só sobreviver. Ele vai ficar correndo atrás de mim eternamente, cara. Abriu, abriu, abriu. Ah! É quando ele vai acertar, mano. É quando ele vai acertar a gente, galera. Que ele abre a barriga. Então, eu já sei o que tem que fazer, já. Bem. Me dá uma porrada, cuzão. Ah, morri. Mano. Ah, desgraçado. Então, é quando ele for abrir a barriga. Quando ele for acertar, que eu tenho que atirar nele. Se o jogo voltar muito longe, eu quito. Não vou começar de novo, não. Se fuder. Aí, vambora. É antes da luta? É antes da luta, né? É antes da luta. Vambora. Vambora, galera. Boss Fight. Vambora. 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 Nem que eu já sei te matar, cuzão. Vai, atira. Um, dois, três. Vai carregar agora, né? Tomou. Tomou. Vem, maluco. Vem, maluco. Um, dois, três. Dá três tirinhos. Atira. Ficar longe dele é melhor, galera. É bem melhor ficar longe dele. Não faz muita diferença em qual dos dois a gente explode primeiro, tá? A gente bate nos dois e é isso aí. Não tem problema não. Não tem problema não. Bora, maluco Aí, agora eu vou explodir ele, galera Pronto Segunda fase, hein Segunda fase Bora Vai dar defeito ele Aquele defeito basicão A dança da latraia A dança da latraia A dança da latraia A dança da latraia Meu Deus do céu Vambora É aquilo Droga, dei mole Tem mole Ai Bate, maluco Toma na barriga, cuzão Vem Tá fechado Ele não abriu não Olha Vou me curar Esse é o tempo Que a gente tem Pra recuperar a munição Tá, galera Que ele fica ali no chão Recuperando a dele Toma Aê, morreu Tadinho do fetinho Fetulho Eu quero essa arma aí, mano Sou contra o aborto, galera Eu não queria Tá fazendo isso aqui, não Aborto é Assassinato Vambora O que é isso aqui Que a gente pegou É o carregador da arma Então a gente ganhou Mais uma arma, mano Caramba Eu pensei que a gente Fosse zerar esse game Nesse vídeo Tadinho do fetulho Merecia, não Coitado Tá bom Vambora Aquele ritual de sempre, né Fetulho Eu vou ter que te usar Pra poder Gerar nova vida Nada Nada descartado Neste mundo de Neste mundo de Sporn Peço desculpas Fetulho Cadê o fluido Eu vou ter que fazer De novo Não Cara Eu vou ter que fazer O parasita O parasita Tá crescendo em mim Cara Eu vou ter que fazer De novo, galera What the fuck Não posso trocar de arma Não posso trocar de arma Cara Tô Tô Não posso trocar de arma Beleza O parasita Grudou a minha mão Opa Atirei sem querer, mano Não deveria Caramba, mano O parasita Não me deixa Trocar de arma O que eu faço agora Falta mais um fetulho aqui Eu vou ter que atirar Uma granada aqui dentro Caramba, mano E aí E o parasita Eu fiquei O meu braço Tá tipo Preso Já era Esse braço Eu não consigo mais usar Putz Eu vou ter que lutar De novo Com mais um fetulho Nossa Fetulho Esse aí Esse aí Já sabe o que fazer Já Caramba O parasita Me ferrou, galera Porque antes Eu usava Pirocotron Pra acertar O fetulho Nossa A granada bateu nele Vem em mim Eu não tenho munição Como é que eu troco de arma Eu não tenho munição Galera Como que eu vou enfrentar Esse fetulho Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus do céu Eu tenho que acertar Eu tenho que acertar Eu tenho que acertar Eu tenho que acertar lá dentro Do carregamento dele Galera Nossa Eu morri Ah Tá de sacanagem Comigo o jogo Ai Mano Vai ser um vídeo inteiro Dedicado a batalha Dos fetulhos Esse aqui Vambora É provável que a gente Comece agora Do último Do último fetulho Não vai começar Não vai começar De lá de trás Não Vamos lá Cadê É mano Esse é o último fetulho Galera Vamos lá Vamos carregar ele Vamos lá Vamos lá fetulho Vamos lá fetulho Vamos curar aqui Pra não ficar com a vida baixa E tomar um combo De três bolinhas Explodindo Já sabendo O que é pra fazer Ou tendo uma ideia Eu acredito que O que tá próximo dele É melhor galera Na hora que ele for carregar A gente atira dentro dele Dentro do Do carregador dele Vai fetulho Meu Deus do céu Ele explodiu Consegui Vamos pegar a munição Eu consegui Era só explodir do lado dele Não precisava explodir Ai tadinho do fetulho mano Você não merecia não fetulho Peço desculpa Nossa mano Acho que esse aqui Era uma menina Vambora Esse era uma menina Coitada Giovana Vambora Vambora Porra Tadinha mano Nunca viu o sol Nunca viu o sol Coitada Ah meu Deus do céu Esse vídeo vai ser desmonetizado Com certeza Que parola Mil desculpas E aí Cacete O parasita tá que tá Parasita não Parasita não Eu não consigo mover os braços Eu não consigo trocar de arma O parasita tá comendo meu corpo Velho O parasita tá que tá Vamos lá Caralho Não tenho mão galera Mano Eu não tenho mão Como é que eu faço isso Será que eu vou ter que Furar minha mão de novo Naquele lugar Tipo enfiar meu braço Naquele lugar Furar o parasita Caralho O que que eu faço aqui mano Aqui eu vou ter que abrir Com a granada né Aqui é óbvio Pum Ah Não tenho mão Pra interagir com nada Mas Ah mano Tá de sacanagem Esse jogo né Vamos ver aqui Se isso aqui muda alguma coisa Se o parasita Ah Parasita Filha da puta A gente arrancou ele Se fudeu parasita Ai eu sou o parasita Olha como eu sou Poderoso Aqui é pra carregar né Ele tá voltando galera Ah não Ah não Ele tá voltando mano Ah desgraçado velho Não deu tempo Por que que não deu tempo Cara Será que não dá tempo mesmo Vamos tentar Vamos tentar usar mesmo assim Não dá mano O parasita Filha da puta Por que que não deu tempo Por que que não deu tempo Por que que não deu tempo cara Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo E não vamos interagir com nada Vamos só Fazer o que tem que fazer E voltar rapidão Não interagir com absolutamente nada Vambora Vambora Rápido 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 Ah não dá mano O parasita volta galera Tá bom Então Beleza Por enquanto não dá Essa máquina Não é mais suficiente Pra poder tirar o parasita Do braço ali Tem aqui na frente Não Porra Não tenho mão Eu não tenho mão cara Pra interagir com as coisas Cara Ah mano Me sinto um deficiente Agora jogando esse jogo Que jogo mais capacitista galera Nem utilizar Essa aqui eu consigo Olha Olha pras mãos dele Não tem Como tio Não tem Ah que parola Vambora É um jogo bem capacitista Eu matei feto Eu matei deficiente No começo Não posso interagir Nem com a cura Ah eu posso Com a cura eu posso Com item de cura Eu posso Aqui eu posso Aqui eu posso abrir Esses três pontinhos Aqui E aí Putz Mas aí O negócio Não vai funcionar Como é que eu vou Interagir com as coisas Ah Ah dá tempo De interagir Com algumas coisas Mas já já volta Nossa Que desgraçado Parasita voltou já Pelo menos Pelo menos eu consigo Ativar a arma Na outra mão Eu sou bom de mira Irmão Pode vir Errei 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 dois Cara eu sou muito bom Eu sou bom de mira não galera Desculpa Meu Deus do céu Vou precisar Vou precisar Recuperar munição Cara Então o negócio Do parasita Barulho esse Então o negócio Do parasita Ele era apenas Para recuperar munição Ah filha da puta Tá eu vou ter que correr Lá eu vou ter que Nossa mano Olha essa merda Galera Ai meu Deus Vambora Tomara que dê certo Ai Vai 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 Jogo capacitista Do caralho Ai foi Pronto Consegui uma chave Munição Ah não deu pra pegar Munição numa só Mas eu vou ter que pegar Munição do lança granada Não vou conseguir Continuar sem o lança granada Não Pra que que serve Esse mecanismo aqui Que o jogo Tá me dando Pra usar Isso é pra limpar O parasita Por que? Tipo As pessoas que Trabalhavam nesse lugar Aqui Elas tinham todos um parasita Que elas tinham Que ficar limpando Isso é estranho Não é galera Parece ser meio estranho Por parte da história Do jogo Bom Foi Consegui a chave Porra Não dá Não dá pra ativar nada Galera Sem braço Beleza Então vambora daqui Vamos ter que ativar Em outro lugar Seja lá qual for o lugar Qual for a chave Será que eu consigo? Será que eu consigo? Vamos lá Vamos lá Vamos lá rápido Nossa senhora Vai 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 Bora jogo capacitista Bora jogo capacitista Aí consegui Dá pra tirar o parasita do meu corpo? Nossa mano Tá tudo destruído a cidade Nossa vai dar um print bonito isso daqui hein galera Printei Dá pra ver que era realmente uma cidade vaginal né Esse lugar aqui Vamos lá Vamos tirar aqui o parasita do corpo Ah meu Deus do céu Não tem braço Dá pra ver que é pra deitar aqui não é? O que que eu faço aqui mano? Na moral Tipo Como que eu vou fazer pra operar isso aqui? É pro boneco deitar mano E o jogo não Ué Estranho Bom Abri E agora? Agora Agora eu tô naquela dúvida Mortal do que eu fazer? Para onde ir? O que fazer? O que fazer? Agora eu não sei o que fazer mano E aí? Será que eu consigo ativar a parada? E vir correndo até aqui? Eu duvido Mas vamos lá Eu acho que no meio do caminho Vai dar merda Mas vamos lá Ainda bem que eu tenho bastante cura Para errar né Bora jogo Vai 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 jogo Vai jogo Vai jogo Capacitista Vai 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 Não vai dar tempo Deu tempo? Não acredito Meu Deus do céu Minhas tripas Mano Que que é isso cara? É o parasita ou são minhas tripas? Minhas cuestas Galera Essas são minhas cuestas Onde é que tá o parasita? Não Tá errado Parece que é aqui no meio É bem no meio Deve ser a cabeça Deve ser a cabeça então Tá saindo ou não tá mano? Tá saindo ou não tá mano? Eu consegui tirar? Caramba Eu consegui tirar o parasita Caramba velho Foi embora ele Nossa eu consegui tirar o parasita Minha barriga ficou aberta Mas eu consegui tirar o parasita Adeus Palácio vaginal Preciso ir Eu pensei que aquela fosse a minha cabeça Mas ela é a cabeça do parasita Por isso que eu buguei ali Eu fiquei sem saber o que fazer Pensei Será que eu errei? Será que eu fiz cagada? Bom Pela frente aqui não é galera Vamos abrir aqui E voltar lá Pro salão principal né Se a gente não tivesse morrido Duas vezes lá na Não sei se a gente morreu duas vezes Ou uma vez só Lá na batalha dos fetúlios Mas Se a gente não tivesse morrido tanto ali Caramba mano O parasita foi embora Mas ele não Não antes de me arregaçar por inteiro né A grávida de Taubaté Taubaté é assim galera Uma cidade toda ferrada E com uma grávida nela Mentira Eu nunca estive em Taubaté Se alguém assistir esse vídeo É meu inscrito E for de Taubaté E responde a pergunta aí É meu inscrito Eu vou morrer galera Eu tô sentindo que o boneco vai morrer, galera Nossa, personagem O parasita me detonou inteiro Eu preciso colocar o negócio No fluido das grávidas É bem aqui, galera Então, quase lá Eu preciso colocar o negócio Ok E aí, jogo Jogo, e aí Meu irmão Eu nem explorei o outro lado Eu nem sequer olhei o outro lado Ai, meu Deus do céu Bom, galera, é o seguinte Eu vou encerrar por aqui, mano Eu vou ter que encerrar esse vídeo por aqui Senão vai dar um vídeo muito grande E obrigado por terem assistido, mano Esse foi Scorn A gente derrotou os fetúlios E vou te contar que jogo capacitista, hein O jogo deixa a gente cheio de parasita Sem mão Mata Feto Obrigado por ter assistido Falou, galera Até mais Tchau